Eu juro que eu não entendo esse programa de gravação, mas bem-vindo de volta MoimonRuby. Eu te... Tá no centro Pokémon pra recuperar eles, né? Então vamo lá. Opa! Ih, tem sim! Nossa, né o Philcon! Deixa pra gente conhecer o poder do nosso, né? Ah, vamo acabar com isso! Por que o Pokémon tá cortado no meio? Caramba! Fora de travar! Isso é que dá ter um computador antigo, mais de 10 anos, e resolver gravar com ele. Se a gente tem, a gente se vira. Ah, acho que vai me ajudar em muito. Hum, nenhum encontrado. Olá, você viu por aqui algum Pokémon que se chama... Chiromish? Eu realmente amo esse Pokémon. Irei te buscar, mas fica andando pelo bosta que preta o Burg, não é? Fiquei doente te esperando, mas aqui estou eu. Vou ser investidor devon. Me dá esses documentos! Aí! Você é um tirador Pokémon, não é? Por favor, tem que me ajudar. O que você pensa que está fazendo? Você acha que pode protegê-lo de mim? ela vai sair horrível agora... vamos voltar... acho que vou perder feio... Tentei envenenar ele primeiro Tentei envenenar ele primeiro Tentei envenenar ele primeiro Ah, pujou a parte. é melhor você curar seu pokémon aí, rapá, não acredita, ele tá prendendo um ataque com ataque de areia Ah caramba, o ataque de areia foi eficaz, foi muito eficaz Ah, só veneno então, aí finalmente, pelo menos um ataque Brincou comigo, você é forte 1180 1180 com o time Magma, mas sem valor Depois para dar a arma de novo Gosto agora, mas sem pokémon E nós, ultimamente, buscamos algo na cidade, Rust Buru Eu deixarei de hoje Bem, acho que acabou Agradeço a ajuda, ele não me roubou esses argumentos importantes Eu sei, lhe darei uma perbola como gratidão